O ministro da Justiça chegou a Manaus na noite desta segunda-feira e nesta terça-feira visitou o presídio Anísio Jobim, palco da rebelião que levou à morte de 56 presidiários. Ele também esteve no presídio feminino na capital do Amazonas. Os líderes da rebelião serão transferidos para presídios federais. O governo também vai ajudar o Instituto Médico Legal na identificação dos mortos. O ministro falou do apoio do governo federal aos estados brasileiros para melhorar os sistemas penitenciários estaduais. Onde há uma superlotação, onde não há separação de presos por periculosidade, onde há mistura de presos violentos com presos não violentos, obviamente isso gera, junto com outros fatores, mas acaba gerando rebeliões, acaba gerando inclusive a barbárie que ocorreu domingo passado. Então, o investimento que deve ser feito, é isso que nós no governo federal apostamos e vamos apoiar todos os estados, é um investimento de um lado na construção de novas unidades, unidades com segurança, unidades com bloqueadores de celular, unidades com scanner e raio-x para evitar o entra e sai de armas, celulares, instrumentos, drogas, a capacitação dos servidores. O ministro Alexandre de Moraes adiantou ainda que até junho o Fundo Penitenciário Nacional vai transferir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema prisional brasileiro. Penitenciária para os crimes graves. E isso nós já iniciamos na semana passada com a liberação por parte do presidente Michel Temer de 1 bilhão e 200 milhões de reais a todos os estados e vamos até o final desse semestre, desse primeiro semestre de 2017, liberar novamente agora 1 bilhão e 800 milhões de reais, completando 3 bilhões, o maior repasse financeiro para o sistema penitenciário da história brasileira, mas feito junto com os estados, para que União e Estados possam mudar a mentalidade do sistema prisional brasileiro.